PIZZA FACANA PIZZA FACANA Hoje vou-vos ensinar como fazer uma pizza bacana. É muito simples e já muitos amigos meus comeram e dizem que é das melhores pizzas que há uma vez comeram. A primeira diferença nesta pizza é que não se utiliza queijo na confecção da pizza. Eu já me tinha atentado um bocadinho mas vou explicar o que fiz. Estas bases de pizza são umas bases que podem ser compradas em supermercados como o Jumbo ou como o Pinho Doce em 4 bases custa cerca de 1,40. É bastante em conta. As bases não têm qualquer componente de origem animal. Então o que é que eu fiz? Coloquei a base aqui no prato e pôs molho de tomate espalhado com uma colher. O molho de tomate suficiente deve ser equivalente a umas 3, 4 colheres de sopa de molho de tomate. Depois cortei pimento padrão aos bocadinhos e espalhei agora pela pizza. Foi quando então me lembrei fomos filmar e é esta receita de pizza que já muitos amigos meus gostam e eu também. Então, temos então tomate cortado aos bocadinhos temos cebola cortada aos bocadinhos temos molho picante da jamaica isto é muito bom fiquei bastante espantado isto custa menos de 1 euro e, portanto, no Jumbo podem arranjar. É um molho picante muito agradável. acho que molhos picantes tipo inglês ou outras coisas assim eu acho que também podem ser interessantes. Depois temos o azeite orégãos e rosmaninho ou também chamado alcri. E azeitonas neste caso azeitonas sem coroço. Então, vou continuar a confissão do prato. Então, pimento padrão que é bastante bom. sítios onde se compra muito em contém, por exemplo, em mercados tipo eadol ou pinga doce. Vamos juntar então agora o tomate tomate cortado aos bocadinhos eu gosto muito de tomate sujo ou então assim, tomate que seja não muito grande que é por vezes parece que é mais cozinho. mas basicamente é fazerem uma típica pirâmide na pizza. Agora a cebola. o forno convém já está a ser aquecido que é para quando se colocar a pizza lá dentro já está quente. No meu caso eu já o deixei aquecer. Agora vamos espalhar umas as mãos azeitonas. Azeitonas. Ok? Azeitonas. Que consegues azeitonas nas pizzas fica mesmo muito... Não tenham medo de ele preencher. Agora vamos pôr um molho picante. Eu gosto bastante de picante. Este molho, por acaso jamaicano, resulta muito bem. Agora vamos pôr os orébuns. Também gosto muito de orébuns e alegres na pizza. Fica sempre espetacular. E agora o rosmaninho, também chamado alecrim, que lhe na internet que usa suportes na confecção de pizzas. E agora por fim, o azeite. Normalmente o virgem extra é o que resulta melhor. E cobram assim lentamente com o azeite. Normalmente é o suficiente. Ok. Vamos agora pôr a pizza no forno. O forno, eu meto então a 230 graus, que é o máximo que este forno dá. Normalmente não passem muito desta temperatura. 230, 350. Eu meto 15 minutos, mas depois normalmente é mais 5. Tendo já o forno quente. Por isso esta pizza demora mais ou menos neste tipo de fornos elétricos. Este forno de forno é muito barato. Custou 25€. E é bastante compacto. E cabe o prato da pizza lá dentro. Então, vamos pôr a pizza lá dentro. E vai ficar então aqui por cerca de 20 minutos. E depois vamos ver o resultado final, que é muito bom. Como podem ver, a pizza já está pronta. Tive o cuidado de retirar do forno usando um pano para não me queimar, porque o prato vem bastante quente. Espetacular! Isto sabe-lhes muito bem, aconselho os seus comentários, porque vão durar este pizza. Bem, até a próxima e espero que gostem muito. Obrigado!